Olá pessoas do Paleta Terra, tudo ótimo com vocês? Espero que esteja. Estou aqui com mais um vlog pra vocês dessa saga de vídeos, eu aqui na sua viagem de São Paulo. Hoje a gente vai na Liberdade, a gente vai lá em uma loja que eu tava querendo muito ir, a gente vai também em um restaurante que se chama Eat Asia, que ele é temático da Hello Kitty. E a gente vai dar uma voltinha por lá, vai dar umas lojas aleatórias. E aí eu já me arrumei, já pareci pronta pra ser mais rápido. E aí eu estou com o meu look aqui, olha só gente, meu Paleta Soluna, que eu sempre uso, e estou com essa maquiagem. Tudo foi trabalhado assim pra ser no vermelho, combinando, sabe? Deixa eu mostrar assim o look completo. Ó, tá vendo? Estou aqui com esse suéter vermelho, a bota aqui, vermelha, a bolsa vermelha, e eu estou com um detalhe aqui da minha maquiagem, ó, vermelho também. E claro, estou com as duas blusas por baixo e o três meia calça, porque tá muito frio. Então por isso eu estou com três meia calça e estou com duas blusas por baixo. Hoje não vai ter nenhuma peça de teatro musical, uma que eu vou assistir, como eu disse pra vocês, às seis da manhã, e a outra é no domingo. Uma é em Chicago e a outra é na Summer. E sábado tem um show da banda The Drive Era, que vai ser muito top, gente. Eu ainda não comprei minha roupa, vou ver se eu compro hoje, vou ver se a gente vai na 25 de março, porque eu tenho muita coisa pra comprar na 25 de março. Ontem a gente foi no Brás e não deu tempo de comprar tudo. Pois é, pessoal. Agora também a culpa foi do Uber, que o Uber não deixou a gente no centro do Brás, entendeu? Ele deixou um lugar lá que não tinha a maioria das lojas, assim, de maquiagem. Tinha umas coisas de roupa, né? Aquele mini shopping que eu mostro pra vocês que eu gostei. Mas assim, não foi um centro, entendeu? Então, pô, gente, na moral, não. Mas enfim, vamos lá para a liberdade. Cheguei aqui, pessoal, na liberdade. Já chegamos. E aí a gente tá aqui no Eat Asia, que é o restaurante da Hello Kitty, a gente tá na frente. E aí a gente vai entrar pra ver como é. Eu já tirei algumas fotos, vou filmar, mostrar mais pra vocês. Eu acho que eu vou amar, vocês acham que vocês vão gostar? Até sem frente, eu estou curioso pra saber como é que é lá dentro. Pois é. Eu acho que eu vou amar, vocês acham que vocês vão gostar. Eu acho que eu vou amar, vocês acham que vocês vão gostar. É assim, pessoal, aqui tem dois andares. No térreo, você faz o pedido se for comer alguma coisa salgada. No primeiro andar, tem tipo, mesas pra você sentar, basicamente é isso. E tem aquele mural lindo com as Hello Kits. E aí no segundo andar, tem uma parte que é só de mesa, que tem ali a história da Hello Kitty. Tem tipo uma linha do tempo com a história da Hello Kitty. E na outra sala é onde você pega as coisas doces, que são toda tematizada da Hello Kitty. Todas as coisas doces têm o formato da Hello Kitty, tudo, os mínimos detalhes. Mas tem a foto da Hello Kitty. Até no hambúrguer que eu pedi, tem a foto da Hello Kitty, vocês vão ver quando eu chegar. E aí no hambúrguer que eu cheguei. E aí no hambúrguer que eu posso dizer. E aí no hambúrguer que eu gostei. E aí no hambúrguer que eu nem食べi. E aí no bateria, no bateria. Tchau. Chegou a comida E como vocês viram, né, meu hambúrguer Ele tem a foto da Hello Kitty E a Hello Kitty aqui eu achei muito fofo isso Eu vou experimentar Olha que lindo Tem até isso aqui, ó, que é o lacinho Da Hello Kitty, tem o nome dela escrito E aí vamos lá Vamos ver se é bom Gostei Realmente, é muito bom Gostei muito, gente Ele vem com bacon, queijo cheddar Tem a carne e tem um molho especial Não sei exatamente o que é Já originalmente ele vem com verdura Mas eu pedi pra tirar verdura porque eu não gosto de verdura E aí o meu combo, ele vem com a batata E vem com a Pink Lemonade Que eu vou experimentar E essa aqui é a famosa Pink Lemonade Que todo mundo fala nas redes sociais E eu vou experimentar Nossa, a gente tem gosto de chiclete, né É muito gosto de chiclete Tipo aquele de frutti É muito gosto de chiclete Nossa, eu sinto como se tivesse com chiclete Gente, é muito bom Muito bom mesmo, vocês vão gostar, sério Tá tudo aprovado E aí, o que você pediu pra comer? Gostei Mas eu sempre sou tradicional Eu pedi um yakisoba tradicional E minha amada coca Gostou? Muito E você, Vitor? Eu pedi também um yakisoba tradicional Porque eu também amo yakisoba Pediu aqui um limonete também Maravilhosa Estou aqui com o rachizinho, dando ali Aziato E comendo as coisas Aham, ótimo Gente, e algumas coisas Primeiro que eu fiquei chocada É que tem aquele mural, né Falando a história da Hello Kitty E a Hello Kitty não é do Japão Ela é da Inglaterra Gente, eu fiquei impressionada Impressionada mesmo Porque ela não é do Japão Vocês sabiam o que ela era da Inglaterra? Não Vocês pensaram que ela era do Japão também? Todo mundo pensava que ela era do Japão, né Até Por conta do restaurante ser localizado no bairro japonês Na verdade Eu pensava que ela era do Japão Mas não Na Inglaterra E as matérias preferidas da Hello Kitty São inglês, música e artes Hello Kitty é das minhas E ela tem a altura de 5 maçãs É bem baixinha Ai, ai, gente E assim, aqui no Ipiaz Eles têm duas unidades, entendeu Eles têm essa daqui Que é da Hello Kitty E tem a outra unidade Que eu não lembro exatamente onde é Vou deixar aí na tela o endereço Que lá tem só doces da Hello Kitty, entendeu O cenário não é decorado Como o da Hello Kitty Então eu recomendo vocês virem nesse Pra ter essa experiência De ter um restaurante sem mato, né Cheguei aqui, pessoal Agora na loja Cápsula E aqui tem vários sinais legais Pra tirar foto Ou você pode tirar de graça Aqui atrás de mim, ó Já tem um mesmo E tem mais outros Mais pra dentro da loja Que tem várias roupas Tem várias coisas personalizadas Eu vou dar uma olhada E vou mostrando pra vocês Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada E 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 vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada E vou dar uma olhada E vou dar uma olhada Estou aqui tirando muitas, muitas e muitas fotos, gente Essa loja é maravilhosa, é muito fofinha Eu estou amando as fotos que eu estou tirando aqui Tirei foto no banheiro também, porque o banheiro, gente, tem um papel de parede assim muito lindo Então tá no banheiro, vale a pena você tirar foto E o mais engraçado é que eu cheguei na loja filmando, né O pessoal olhando, e o pessoal, hum, esses aí são dogueiros É meu, gente, você tem que fazer conteúdo pro Instagram, é conteúdo pro TikTok, é conteúdo pro YouTube Assim que é bom, né Assim que é bom, grava tudo pra todas as redes sociais Então, gente, já estamos quase indo embora na loja Vitor pediu uma blusa aí personalizada, não foi? Mostra aí Cadê? Mostra aqui pro pessoal Cadê? Mostra aí, diz quanto foi, fala tudo pro pessoal Oh my god Lindo pra ir pro show, novidade Fez R$8,00, porque eles tampam na hora É um troco de água E nem demorou tanto assim, né Aí uns 15 minutinhos ficou pronto Ótimo, amei Então, basicamente é isso nessa loja Gostei bastante do atendimento Todo mundo muito, muito simpático Com paciência Deixaram a gente gravar as coisas, fazer tudo direitinho E aí agora não sei pra onde a gente vai Vamos, só vamos e tá tudo certo Vamos continuar aqui procurando roupa que faltam pra algumas coisas Agora nós estamos na 25 de março E eu vi uma loja pra comprar maquiagem Tem muitas opções de coisas, mas eu não encontrei tudo que eu queria nessa loja Mas eu encontrei bastante coisa Essa aqui é a minha sacola Já peguei algumas coisas aqui E aí depois eu vou fazer outro vídeo mostrando as coisas que eu comprei Mas aí separei algumas coisinhas de maquiagem que eu tava precisando Principalmente esponja Porque minhas esponjas ficaram péssimas, gente, quando eu fui lavar Então eu tava precisando muito de esponja E aí E aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau